Olá pessoal, estou aqui no Manari, Pernambuco para fazer um vídeo para vocês. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e vamos mostrar o que tem hoje na feira do Manari. Lama tem sobrando aqui já, viu? Graças a Deus, muita chuva aqui na nossa região, aqui no Agreste, chuva é muita. Vou mostrar aqui o gado do meu amigo. O gado tem muito aqui, viu? Raelso. Bora, Raelso. Primeiro de luxo. Acabou uma boiada, Raelso, aqui. Tem gado na pista, né? A partir de R$1.700,00 aqui, hein? Já tem gado aqui. Ô, vaqueiro, tá bom? Boiada, filé, aqui tem gado do jeito, tem de todo jeito aqui, viu? Gado cruzado aqui na moda. Tem um aqui, um pintado, né? O melório pintado aqui. O melório pintado preto, bom todo aqui. Bota ele pra cá. Agora é arrumado. Carro de filé aqui, ó. Melório pintado aí. Carro de filé aqui. É. Convite para a missa de 30º dia. Excusa a Deus, cunhado, Cláudio, Vila, de mais filhares. Convidam a todos os parentes e amigos para a celebração da missa de 30º dia. Eee. Eee. Nesse dia 12 de maio, domingo, na igreja Matriz de Manarim, às 7 horas da manhã, após a missa, haverá visita de copa. A família agradece e a todos que comparecerem. Cabe armado, hein? Convite para a missa de 30º dia. Excusa a Deus, cunhado, Cláudio, Luiz. A gente tem gado. E os familiares, convidam a todos os parentes e amigos para a celebração da missa. Muito arrumado, mano. Quanto é ele? Três mil. E o Gizinho? O Gizinho? Sim. Esse é o número de vende gado. 500 quilômetros de frete, comprando a carrada aqui, viu? Já está certo aqui. Valeu, Raios. Boa feira aí, viu? Gado topado aqui, né? Quando chega a vaca aqui, na feira de manaria desse gente aqui, ó. E aí, vaqueiro? E aí, caralho? Quanto é, você é cumpridona? É, não? Bora, vaqueiro. Bora, vaqueiro. Tá com uma boiada aí. Ô, meu gado bom, viu? Gado cruzado na moda aqui, ó. Oi! 1.800 esse gado aqui, ó. É filé aqui. Ô, gado bom, viu? Tem boi pelo meio. Já garotamos aqui, ó. Olha a largura do gado. Oi! Gado bom topado, viu? É de luxo mesmo aqui. A 1.900. É. É o preço de vender. É o preço de vender. E comprar tudo. 8, 9 com menorzinha ali na moda, né? Na moda mesmo aqui. Gado filé aqui, ó. E aí? Tem mansinho. Ah, ah, ah. Um rádio de 500 quilômetros com o prédio da boiada leva tudo aqui, ó. Valeu, vaqueiro. Boa feira. Bora, vaixão. É, você tá pensando que ele não vem preparado não, hein? Ixi, mané. Você arrumou essas galopas. É, tem logo o tamanho dele. Isso, mano. Tá aí, bom. Ô, primeira. Arrubou a 10 com o outro. Arrubou. Não, mas tem sobrando hoje aqui. Vai como baixar um pelo outro aí. Oi? Vai como? As pareinhas a 3 de 500. Se você fizer as pareinhas a 3 de 500 e as garrotinhas, as bezerras, tem? As bezerras, tem. As bezerras é a 1.300. A 1.300, uma pela outra aqui. Essa daqui ela tá vendida. Tá branca. Vende essa, vende a... Olha lá, escurinha também. Sim. E vende outra roxinha, tá? Ó, um desses, o sagrado, nós marcavamos aqui logo. Mas não misturamos, não. Ó, uma aqui boa também, ó. Sérgio, tem de um e cano também? Sim, tem. Essa é boa. Essa é verdade. Tá. Vende aquela roxinha ali e a outra roxinha. E a preta. 1.300 é essa aqui. Aqui, ó. É. 1.300 é essa aqui. Olha aqui, me acha. Olha aí, eu tô aqui. Outro filé aqui, ó. Olha aí. É um gado todo duro. É um gado bom, comprido. Olha de lombos vermelhos lá também, ó. 1.300 o gado desse é barato demais, hein? Outro lá. Olha aí, eu tô aqui. Querendo brigar, é? Ela tá pequenininha? Oi. Querendo brigar desse tamanho. Tem dois gêmeos. escolher aqui a pareinha do seu jeito aqui. A 3.500 aqui, viu? E quem manda é o freguês aqui. Na hora que vem quase de cano. E acaba depois azeda. Azeda, tem que ser na hora. E as fêmeas a 1.300. E as fêmeas a 1.300, uma nuvilha aqui, ó. A 1.300 reais aqui. E você escolhe também aqui, hein? Filé aqui. É meludo lá, mas. É, mas tá boa toda aqui. Primeiro de luxo. Vem pra... Feira de Mandaria aqui, comprar gado bom. Só tem aqui hoje, viu? Arrocha de um celular, senhor. O outro é esse. Esse aqui. O outro é esse aqui, ó. Bem no meu lado. É 879-9819-6217. Valeu, Sérgio. Boa feira. Valeu, Nói. Obrigado. Primeira de luxo. Se você quer comprar junto de boi, boa, tem Manari, viu? Manari tem no luxo aqui. Tem assim, ó. Tem essa aqui. Tem anelore lá, ó. Janta boa, né? Um garrote aqui, bem novinho. Manso de tudo aqui. Vai ver logo que é... Dois animais bem mansinhos. Qual o valor aí, vaqueiro? 11.500. 11.500, aparelho. 11.500 é o preço de vender, né? Mas aqui o caba compra a mansidão também, viu? E o caba vem logo que não tira os pés do canto aqui, ó. É um luxo. Dois animais de esse, tá? 11.500. É a pareinha aqui, viu? Bem mansinha. Tem essa aqui. Tem essa aqui. A melhora aqui, ó. Dois carros também. Filé aqui, ó. Bem mansinha, ó. E aqui é pra vender, vaqueiro? Quanto? 5.800. 5.800. Com cang e tudo? Não, só os garrotas. Só os garrotas, hein? Eu já pergunto pra eu ver o pueto que o caba dá. São mansos, eu vi que são mansos mesmo. Primeiro de luxo. É extra, é extra mesmo. É chique 800. E aqui? Chovendo, o pessoal bota a carroçada pra vender. 6.300. Dois? 6.300. 6.300. Com cang e tudo? Não, sem a canga. 6.300 aqui é a pedida. É a pedida. Aqui já é um mestiço. Pronto pra tudo. Para a terra aqui. Na medida aqui, né? O tipo de vaca que chega aqui é desse jeito aqui, ó. Gado de cria e recria. Vaca de leite aqui não tem comércio. Não chega, né? Não chega aqui. É um gado de cria e recria. Também é o bezerro. O nível das bezerras. Só mamando. Sai nesse estilo aqui, ó. Lá no vilinho aí. Se você botar a pegada aí, ela firma aqui. Pontinho afiada. E aí? Já comem um pelo outro. Teu não? Oi, vaqueiro. Está chegando na barraca de comida aqui na Feira do Manari toda quinta-feira. Você enche a pança aqui na barraca, hein? Pessoal de Inajá. Um abraço pessoal de Inajá. Fala, Zé Roberto. Bom dia, senhores. E aí, vaqueiro. Como é que vai, Gileno? Tomar café. Vamos sim. Aqui na barraca todo dia. Carne assada aqui é só branda aqui, ó. Café, tem refrigerante, tem tudo aqui. Chá. A barraca da nossa amiga aqui. Chegou, enche a barriga aqui. Beleza. O boiado arrumado aqui, viu? Do meu amigo galego aqui. Gado todo igual praticamente aqui. Ah, como galego aqui? É dois e quatrocentos. Para você escolher aqui. Um gadão, viu? Gado filé aqui, viu? Ah, ah, ah. Gado topado aqui do galego. Olha. E aí. Gado. Se você quer garrote bom, aqui galego tem, viu? Os mamãos. Bicho largo. Tudo igualzinho, olha. Olha que galego todo. Boiada topado aqui, viu? Também galego só compra gado do bom. Ele só compra assim. Uh-huh. 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 O bicho bom aqui tem, viu? Mandari chega só assim. É a primeira de luxo aqui. O gado do galego. Olha a parda aqui, viu? Primeira mesmo, gado. E galego ainda leva também, viu? Você comprou, fez o negócio aqui, fechou a conta aqui. Galego leva no seu terreno, viu? Leva na sua fazenda aqui. É o transporte que facilita muito a compra dos animais quando você tem a pessoa para levar. Ah, aí melhora muito. Olha. E aqui é de heralda, hein? É mil. É teu? É da grande. Tem uma vacada por um meio. Tem uma vacada por um meio. E essas vacas com uma pela outra aí? É de heralda, para se comprou a R$3,50 uma parede de vaca. É mesmo? Essa branca você vê muito. E essa gráuda ia vender a dois contos, viu? A dois mil. Essa gráuda aqui. A dois mil reais aqui. Os carros que é a dois mil reais. Os bois. Os bois a dois mil reais aqui. Olha o armo dele. O mesmo gado dele roubando para a roça. É tu? E a gente estava passando para dentro da roça. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Estou vendo oito, nove. Se não me engano, é dez carros. A dois mil reais. A gente está vendo a toda quente. Esse é o gado do meu amigo branco. Ali já fez uma cerca ali, trabalhou hoje há meio dia para fazer essa cerca. Bora branco. Eu fiz daquele, queimando naqueles rites lá. Queimou naquele preço. Foi embora. Aí quem vende de gado é branco. Aí sabe fazer as manobras lá mesmo. Lá mesmo. Dá para aproveitar alguma coisa ainda. Dá para aproveitar. Dá para aproveitar. Esse negócio é pareia, é branco. É os quatro. O que está vendo naquilo, rapaz? Já está vendendo. Já vendeu. Contando dinheiro, já vendeu, né? Não, mas que está contando dia de outro. Já de outro, está bom, João. Como é que está? Fala da galera. Quanto é esse lavradozinho? R$2,500. R$2,500. Um boi. Um pequeno aí, dois. R$1,300. Esses aqui que estão de frente aqui. R$5,00? R$5,00. Nem mais lá do outro lado. R$1,300 contra um boi desse aqui. Nasceu o bezerro, o valor da vaga. Agora comprando tudo. R$1,300. R$1,300. R$1,300 se comprar tudo, né? Só fora os brancos. Fora os brancos. Fora os brancos. Agora entra aquele lá. Agora também tem boi pelo meio aqui. Comprimento desse carro aqui, bicho estipado. É, um gadão aqui. Um gadão, um gadão mesmo aqui. Mas os melórios já foi. Já viajou. Então, já está vendido. Os melórios e o vermelho lá. Olha o tamanho do carro. Entra no meio de R$1.300 aqui, ó. Primeira de luz. Aqui é o curral do meu amigo Mimim. Aqui é só pareia, viu? Agora, Mimim. A partir de quanto tem pareia de boi? A partir de R$5,600 aí, vem. A partir de R$5,600 aí, vem. A partir de R$5,600 você escolhe a cor do jeito que você quer aqui. O Mimim aqui não tem mimimi, não. Chegou, eu digo sei aqui. Aqui você escolhe só a cor. É, é para sair embaixo. Olha a filhazinha. Aqui você escolhe a cor aqui. E tira a pareia a partir de R$5,600. Bota torando o Mimim aqui também, viu? Olha o vaquinho aqui, ó. Quando chega o gado é assim, pá. Isso aqui é para molhar o cuscuz. Dois, três litros de leite. Esse é o gado de leite daqui. Mas tem, já está começando aqui. Vacari e Manari. Muita gente tirando leite e produzindo aqui no Manari. Gado com genéticos. Porque quem tem não quer vender, né? E traz só as que não estão correspondendo com o que estão comendo. Aí eu faço uma bota para vender. Mas tem gado bom aqui. Gado bom mesmo aqui. Bom pessoal, está mostrada aqui a feira. A feira do Manari. Está mostrada aqui. Gado de todo jeito aqui. Você querendo conhecer a feira do Manari. A gente está convidando toda quinta-feira. Pessoal, a feira do Manari chega muito gado. E a festa do leite já foi anunciada. A festa do leite, as porletas de Itaíba, foi anunciada já em setembro. Em setembro nós temos festa do leite. O pessoal vai se preparando aí para comparecer a Itaíba na festa do leite de Itaíba. Bom pessoal, aqui a gente encerra o vídeo. Se gostar do vídeo, deixe seu joinha. Faça seus comentários. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, um abraço a todos. Fique com Deus que a gente está com eles por aqui. Fique com Deus que a gente está com eles por aqui.